Dois adolescentes foram apreendidos em Araguari por tráfico. Um deles ainda tentou esconder a droga, mas a polícia acabou encontrando tudo. É isso, Vinícius Lemos. Quando a gente fala em atitude suspeita, é isso. A polícia estava passando, olhou para os adolescentes e um deles estava escondendo alguma coisa ali numa árvore. Os dois adolescentes têm 16 anos. Aí a polícia parou, fez abordagem. Só que ainda que eles escondessem alguma coisa, com eles, com os jovens, com os adolescentes, a polícia conseguiu encontrar algumas drogas, como 10 dólares de cocaína, duas pedras de craque e também 60 reais em dinheiro com eles. Aí a polícia foi verificar o que eles estavam escondendo, mais pedras de craque. Aí não teve jeito, né? Eles admitiram que iam vender essas drogas que foram encontradas com eles e acabaram sendo detidos pelo tráfico. A gente não pode falar crime, né? Mas pelo tráfico. Aí eles foram levados para a delegacia. Lu? Muito obrigada, Vini.